Fala galera, professor Rodrigo na área, é isso aí, esse é o Resolvendo a Química, aquele canal que você aprende química resolvendo exercícios. Você vai falar, Rodrigo, mas eu não estou vendo nenhum exercício nesse vídeo. Esse vídeo vai ser um dos poucos que eu vou começar falando um pouquinho de teoria com vocês, galera, sobre números quânticos, lembrando que os resumos estão todos lá no Instagram, mas dessa vez eu vou passar a parte teórica para vocês aqui nesse vídeo, que é um vídeo que eu vejo faltar na internet e em alguns locais, algumas provas cobram da gente o conceito de números quânticos. Beleza? Os números quânticos são números que vão resolver as equações de onda, que vão dar identidade ao elétron. Não existem dois elétrons com o mesmo conjunto dos quatro números quânticos. Cada elétron tem um conjunto de quatro números quânticos que definem eles. Quais são esses números quânticos? O número quântico principal, que é dado pelo nível de energia do elétron, então está relacionado com a camada, com o nível de energia, então camada 1, número quântico 1, camada 2, 2, 3, 3 e assim por diante. Então a camada em que o elétron estiver vai dar o seu número quântico principal. O número quântico secundário, ou azimutal, está relacionado ao subnível de energia que esse elétron está. Então se o subnível de energia for o S, o nosso número quântico vale zero, se for P vale 1, D2, F3 e assim por diante. O número quântico magnético vai dar no orbital qual é a orientação desse elétron. O orbital é uma região no espaço com a máxima probabilidade de eu encontrar elétron. Cada orbital, que aqui a gente vai representar por caixinha, pode ter no máximo 2 elétrons. Por isso que vai lembrar a distribuição eletrônica lá, 1S2. Por que no S cabem 2 elétrons? Porque é formado por um orbital só. E esse orbital é dado pelo número quântico magnético, que ele varia de menos azimutal até mais azimutal. No caso do S que vale zero, o nosso número quântico magnético também vai valer zero. Já no caso do P, que o número quântico azimutal vale 1, ele vai variar de menos 1 até mais 1. Ou seja, eu terei 3 orbitais. Por isso que o P que você conhece lá na distribuição eletrônica é 6. No D, menos 2 até mais 2, eu tenho 5 orbitais, 10 elétrons no total. E 7 orbitais no F, com 2 elétrons cada um, 14 elétrons no total, variando de menos 3 até mais 3, o número quântico magnético. E o número quântico spin tem a ver com a rotação do elétron, como o elétron está girando. Isso é convencionado, tá, galera? Então depende do exercício. O spin para cima, o primeiro elétron que a gente vai botar dentro do orbital, é menos 1 meio, o spin para baixo, que é o segundo elétron que a gente vai colocar no orbital, mais 1 meio. Bora fazer exercício? Então se liga lá, ó. Exercício, eu trouxe dois só para a gente treinar, certo? Quais são os quatro números quânticos principal, azimutal, magnético, e o momento angular do orbital, que é o spin, tá? O momento angular do orbital é o spin que ele quer, para a configuração 4P2. Então o que você vai fazer? Primeiro, 4P2, galera, traz esse cara aqui, ó, 4P2. O 4 é a nossa camada. Se o 4 é a nossa camada, ele vai dar para a gente o quê? O N. Então a gente já sabe que o nosso N é igual a 4. A camada vai dizer qual é o número quântico principal. Legal. O P. O P é o nosso subnível. O P é que vai dar para a gente o nosso número quântico o quê? Secundário, azimutal, L. Quando o subnível for P, o nosso azimutal vale 1. Por isso já podemos anular o quê? A. A e AB. Legal. Agora, para descobrir o magnético e o spin, você sempre vai ter que distribuir os elétrons nos orbitais. Como a gente está falando de um subnível P, a gente vai ter três orbitais. Zero menos um mais um. Beleza? Legal. Como é que a gente distribui os elétrons dentro do orbital? O primeiro elétron, a gente vai colocar ele sempre com o spin para cima dentro do primeiro orbital. O segundo elétron, o que é que eu represento para uma flechinha? Faz de conta que você está vendo uma flecha aqui, beleza? Beleza. O segundo elétron, teoricamente, você... Ah, coloca dentro da mesma caixinha, já que cabem dois. Não. Pensa. O elétron é carga negativa. Dois elétrons dentro de uma mesma região, eles vão ficar se repelindo muito. Por isso que o segundo elétron, eu vou colocar o quê? Na segunda caixinha, no segundo orbital. Se eu tivesse um terceiro elétron, eu iria na terceira caixinha. Primeiro eu vou completar as caixinhas vazias, os orbitais vazios, e depois é que eu vou colocar o spin contrário, beleza? Então, o primeiro elétron a ocupar, sempre todos os elétrons que vão ocupar o primeiro orbital, spin para cima. Depois que eu tenho todos os orbitais com pelo menos um elétron, eu vou completar esse orbital colocando mais um elétron com o spin para baixo. Tranquilo? Então, aqui, já distribuí os dois elétrons. E parou aonde? Parou no zero. O que significa isso? Que o nosso número quântico magnético é zero. Então, já sabemos que o número quântico magnético é zero. E, veja, que eliminamos a letra C, ficou a letra D. O spin para cima. Nós convencionamos spin para cima menos um meio, mas o teu exercício está usando mais um meio. Está errado? Não. Não está errado. Pode ser. Então, o nosso spin aqui vai ser mais um meio. Tudo depende do exercício. Beleza? Legal. Qualquer dúvida, volta um pouquinho esse vídeo, veja a explicação, volta lá, vê a imagem da nossa parte teórica. Legal. Segundo exercício. Agora eu fiz o contrário. Antes eu dei a distribuição, né? Agora eu quero saber a distribuição a partir dos números quânticos. Ele fala, o último elétron de um átomo neutro apresenta o seguinte conjunto de números quânticos. 3, 1, 0, mais um meio. Convencionando-se que o primeiro elétron, ao ocupar o orbital, possui número quântico spin mais um meio, convencionando o primeiro elétron com spin mais um meio. Ou seja, o que significa isso? Que vale mais um meio, quando ele fala primeiro aqui, vale mais um meio o spin para cima. Beleza? Vou colocar aqui, mais um meio. Vou até fazer só um pouquinho. Deixa eu fazer o S diferente aqui, que vocês estão acostumados. S mais um meio. Beleza? Tá, como é que eu vou descobrir agora? Me ajuda, por favor. Número 3. Número quântico principal, 3. Significa o quê? Que eu estou na terceira camada. Número quântico secundário, 1. Quando é 1, significa que o subnível é P. Magnético 0 e spin mais um meio. Esses caras eu só consigo analisar pelos orbitais. Como é P, vou ter 3 caixinhas. 0, menos um meio, mais um meio. Beleza? Tenho que distribuir os meus elétrons até que ele pare na caixinha 0, no orbital 0, para cima. Onde vai o primeiro elétron? No primeiro orbital, para cima. O segundo elétron? No segundo orbital, para cima. Chegou na caixinha 0 e está para cima. Parei. Quantos elétrons eu tenho, então? 2 elétrons. Então, vou ter 3P2. Como é que eu vou descobrir o número atômico? Fazendo a distribuição eletrônica. Fazendo a distribuição eletrônica, vamos fazer em azul aqui do lado. Você tem que chegar até o 3P2, porque ele está falando que é o último elétron. Então, distribua lá comigo. Vai. Começa. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P2. Para aí, porque agora fechou o 3P2, é o último que a gente encontrou. Quanto aos elétrons? Eu vou ter 2, 4, 10, 12, 14. 14 elétrons. Resposta para a gente, então? Letra B. Beleza, galera? Ótimo! Espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha aproveitado. Até o próximo. Valeu! Tchau, tchau!